Muitas vezes a gente precisa colocar artigos mais densos, com uma capacidade reflexiva um pouco mais intensa, e eu consigo fazê-lo com alegria no meu perfil no LinkedIn. Ali eu coloco artigos, coloco indicação de livros, sugestões de leitura, coisas que permitem que a gente, no campo profissional, na formação de carreira, naquilo que a gente também tem como partilha no cotidiano, dentro das nossas relações, ela adensa nossa competência, nossa capacidade. Portanto, o perfil no LinkedIn faz com que a gente ganhe um pouco mais de energia em relação à nossa possibilidade de reflexão, de caminhar adiante, de ir em direção a algo que nos faça muito melhores, não no sentido da arrogância, mas no sentido da nossa habilidade, nossa capacidade, nossa competência. Por isso, é sim uma troca, e ela é boa, o perfil no LinkedIn. No mundo de mudança, você e eu ficamos envelhecidos com facilidade. Por isso, quem aqui dirige sabe muito bem, quando você está dirigindo o teu carro, tem para-brisa e retrovisor. Mas você já notou uma coisa, o retrovisor é menor do que o para-brisa, porque passado é referência, não é direção. Passado é referência. Tem gente na vida que dirige com um retrovisor desse tamanho e um para-brisa pequenininho, e fica, ah, no meu tempo, ah, se eu pudesse, aqui não é mais assim. Precisa coragem, mas acima de tudo, precisa humildade. Humildade para saber que a gente não sabe todas as coisas. Humildade para saber que eu preciso estar permeável àquilo que eu tenho que alterar. Insisto, não é tudo que eu altero, mas aquilo que eu preciso alterar é preciso fazê-lo. Olha só, eu sou da área de filosofia, Sócrates é uma marca do pensamento filosófico, a tal ponto que a filosofia antiga é dividida em pré-socrática, socrática e pós-socrática. Sócrates é um exemplo de humildade na trajetória, uma pessoa que não envelheceu a cabeça, mesmo tendo ficado idosa. Aliás, quem é professor aqui, como eu, de filosofia, a gente faz uma coisa em sala de aula, no primeiro dia de aula, para pegar gente arrogante. Conhece gente arrogante? Gente arrogante é gente que acha que já sabe, que já conhece tudo, que não precisa mais aprender. É aquela pessoa que tudo que você fala, ela já viu. Você fala de uma cidade, ela já foi. Você conta de um filme, ela já assistiu. Aliás, o arrogante costuma dizer o seguinte, tem dois modos de fazer as coisas, o meu ou o errado. Você escolha. Tem gente que é arrogante. Sabe como é que a gente faz sala de aula para pegar gente arrogante? No primeiro dia de aula, eu digo, gente, para fazer um levantamento, eu queria saber, por favor, quem aqui já leu algum livro do Sócrates? Sempre tem um que levanta a mão. E Sócrates não escreveu nada. Não existe nenhum livro do Sócrates. Tudo que Sócrates disse está registrado por Platão nos livros do Platão, especialmente nos diálogos. Não há nada do Sócrates. Nessa hora eu posso fazer uma coisa com aquele menino e não perder a oportunidade de pisar nele. Mas isso é antipedagógico, isso é tolo. Se eu quiser formar uma pessoa, eu não posso humilhá-la. Eu preciso formá-la. E aí eu digo, para não humilhá-lo, seguinte, talvez você tenha ouvido mal, talvez eu tenha falado do Sócrates, sem entender o Sófocles. Porque do Sócrates não tem nenhum livro. Aí o menino diz, ah, isso mesmo, é o Sófocles. Mas quando a aula termina, eu vou até lá e digo o seguinte, nós dois sabemos o que aconteceu. Não faça isso. Fingir que sabe é uma tolice imensa no mundo de mudança. Fingir que sabe te deixa despreparado. Eu poderia ofender o menino em público. Claro, nos tempos já ultrapassados, isso seria chamado de estímulo. Aliás, quando tem o professor ou professora, na hora de distribuir as provas, fazia uma coisa horrorosa, distribuía as provas falando a nota em voz alta. Vou distribuir as provas, vocês fizeram, quinta-feira passada. Vou fazê-lo por nota em ordem decrescente. Paulo, cinco. Pronto, você já se preparava. Se o Paulo era cinco, imagina dali para baixo. Para que fazer isso? Há uma regra básica. Corrija no privado e elogia em público. Elogia em público, mas corrija no particular. Alguém que quer formar outro, corrija sem ofender, orienta sem humilhar. É um modo ultrapassado achar que você está estimulando pessoas quando você as machuca? Que nem na empresa. Até algum tempo, aquilo que hoje é chamado, com toda razão, de assédio moral, era chamado de estímulo. Seguinte, você se prepara, tá? Estou de olho em você. Vai almoçar, depois a gente conversa. Imagina, a pessoa entrava em pânico. Ó, eu estou prestando atenção nas tuas coisas. Vá para casa, fim de semana, aproveite. Segunda-feira eu converso com você. Isso hoje é considerado assédio moral, com toda razão, porque isso faz com que a pessoa se sinta aterrorizada. Há algum tempo isso era usual, agora não pode. E por quê? Porque fazer alguém sofrer, humilhado, aterrorizado, é algo desnecessário. Superar, inovar, transformar. A sorte segue a coragem. Tchau. 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 Tchau.